Falei sobre isso, isso não é uma ideia fixa, mas há sim a possibilidade dentro de uma reforma administrativa que nós estamos nos propondo oferecer à estrutura pública de Campina, que como eu disse tem 20 anos, que não é praticamente atualizada, isso vai possibilitar, sem criar gastos, possibilitar alguns convites, tanto de pessoas que estão fora da gestão, fora da Câmara para vir e compor, como aconteceu no início do ano, quanto de pessoas que possivelmente estão na Câmara e que podem vir e compor os quadros do governo, como aconteceu, por exemplo, no início do ano com o vereador Dinho, agora com o vereador Aldo Cabral. É natural, é normal, faz bem para a democracia e eu tenho certeza que a Câmara tem grandes quadros que podem contribuir com o governo dentro daquela máxima que eu disse na última sexta-feira na FIEP, tudo bem é lixo, nós precisamos analisar a conveniência e eu tenho certeza que tem diversos quadros aqui que são convenientes. Esses nomes preferidos do senhor para essa mudança, o senhor pode declinar algum ou ainda está naquele bloco de notas que ninguém vê? Não, não tem nomes preferidos, eu tenho uma boa relação com a bancada, como eu disse, tem grandes quadros aqui na bancada que podem ajudar, que podem contribuir, pessoas com experiência, homens e mulheres que são bons quadros técnicos aqui na casa, que também têm habilidade política e isso é importante para fazer gestão. Então, ainda não tem preocupativo, ponto a virar, como eu disse, não é ideia fixa, existe um campo de possibilidades e, sendo confirmado, vocês serão os primeiros a saber. Então, vamos lá, vamos lá.